E aí galera, eu sou a Aline, essa é a Renata. Faz um tempo já que nós estamos devendo esse vídeo de abertura do canal pra falar um pouquinho sobre nós. Bom, a gente é natural do Rio Grande do Sul, eu sou fotógrafa, ela é biomédica e há mais ou menos uns 15 dias nós largamos tudo no Brasil pra começar uma viagem. A ideia inicial sempre foi vir pra Portugal, onde a gente tá agora. Mas como a gente encontrou uma passagem muito barata, a gente acabou indo pra Madrid, ficamos lá 5 dias, a gente alugou um quarto no Airbnb e a gente praticamente só turistou por lá. E de lá a gente pegou um ônibus e veio aqui pra Portugal. A região aqui onde a gente tá é mais ou menos uns 40 minutos de Lisboa, é chamada de Pinhal Novo e é uma zona mais rural. Aqui a gente tá fazendo Workaway, que pra quem não conhece é um site e nesse site então tem várias oportunidades de troca de trabalho por acomodação e alguns deles comida. Aqui onde a gente tá especificamente eles dão todas as comidas, dão tudo à vontade e a gente trabalha cerca de 4 a 5 horas por dia, de segunda a sexta. Como todo mundo sabe, o que mais se gasta numa viagem é comida e acomodação. A nossa ideia é continuar tão trabalhando, fazendo essa troca entre trabalho por acomodação e comida através desse site. E a gente pretende continuar mostrando o que nem a gente tava fazendo no Brasil, mostrar alguns lugares que a gente tá visitando, dando dicas, fazendo roteiros. Também a gente pretende, como no Brasil, continuar fazendo trilhas, tá no meio da natureza, que é o que mais a gente gosta, e unir os vídeos com a fotografia. E a nossa ideia principal é continuar viajando o mundo sem data definida pra retorno ao Brasil. Talvez a gente nem volte, não sei. Se a gente vai ficar 2 meses ou 20 anos, a gente não tem nem ideia. Mas enquanto a gente puder, enquanto isso proporcionar felicidade pra gente, a gente vai continuar viajando. E é isso aí. E quem tiver ideias também do que a gente possa postar, de dúvidas, de como viajar, de como que a gente tá fazendo, de que documentos a gente trouxe e tudo mais, deixem as perguntas aqui nos comentários, e a gente pode ir fazendo vídeos, explicando toda essa nossa trajetória até aqui. Tchau! Falou! Falou! Ai, né? Ai, né? Ai, né? É que vocês ganham muito